Eu queria mostrar pra vocês que uma pessoa encontrou com o padre Fábio de Melo, numa festa, pediu pra tirar uma foto com ele, mas não esperava que essa atitude fosse se transformar numa lição de vida para o padre. Agora é sério, pode até mudar o tom aí. Vamos ver quem é essa pessoa e entender porque que essa história repercutiu tanto na mídia, no Brasil inteiro. Olha. Eliana, hoje nós viemos na Lapa, no Rio de Janeiro, esse bairro boêmio, atrás de uma pessoa que causou muita polêmica ao aparecer na foto com o padre Fábio de Melo. A Luana Muniz, ela tem 1,75m, é uma travesti, difícil não notar a presença dela e você vai entender o porquê. Quando eu vi, ele tava olhando pra mim, meu Deus do céu, se esse rapaz pedir pra tirar uma foto comigo, como que eu vou reagir? E a gente combinou o encontro nessa avenida aqui, ó, Mendes Sá. Ali na frente ficam os arcos da Lapa. É pra lá que a gente vai. Luana, como ela prefere ser chamada, é uma pessoa polêmica. Não sou santa e nunca tive a pretensão de ser e nem quero ser. Muito conhecida na Lapa, região de bares e boates do Rio de Janeiro, ela é dona deste casarão, onde vivem travestis que trabalham na Noite Carioca e onde funciona também a Associação de Travestis e Transexuais do Centro do Rio. É uma foto do padre queridinho com a líder dos travestis, muitos fiéis torceram o nariz. Ah, ridículo. Eu acho que um padre tem que ser uma pessoa mais reservada. Não entende nada demais, ele pode ficar ao lado de quem ele quiser. Tanta coisa pra tirar foto, vai tirar logo que tu tem. Porque ela é travesti ou porque ele é padre? Não tô entendendo. É uma coisa que cai no mundo, né? E ele deve ficar fora do mundo e não no mundo. Jesus não era amigo da Madalena que, inclusive, livrou-a de ser apedrejada? Não vejo nenhum problema. Olha só, Eliana, que legal. Nós estamos aqui na sala de reunião da Associação, que a Luana é presidente. E veja só a quantidade de fotos, fotos artísticas, né? E também tem fotos especiais, né, Luana? Mas temos aqui com a minha madrinha Alcione, que ela é madrinha do projeto, que há muitos anos ela me ajuda. Tem com pessoas que já foram embora. A Finada Beste Lago, grandes atrizes, Araciba Labanian, que sempre me tratou com muito carinho. A Silvia Five, que é uma elegança em pessoa. Jorge Aragão, que eu também o conheci no subúrbio no começo do grupo de pagode dele. Agora, tem uma foto aqui que deu o que falar, né? A compadre Fábio de Melo, é. Essa deu uma repercussão gigantesca, né? A foto que estampou capas de revista e teve repercussão na internet, foi tirada na festa de aniversário da cantora Alcione, na quadra da Mangueira. Muitas pessoas começaram a se encorajar para tirarem foto comigo. E ele lá do fundo, Eliana. Aí, minha gente. Quando, de repente, eu só vi a sombra dele na minha direção? Realmente, quando eu cheguei perto dele, eu senti que ele tem um espírito santo de Deus perto dele, ou uma força maior do que nós, inexplicável, que realmente deixa balança com a gente. Eu cheguei com brincadeira, ele teve todos aqueles preconceitos que ele falou na reportagem que ele deu. E o meu preconceito, o meu medo de me expor, tudo vindo à tona. Que coisa horrorosa isso em nós, não é? Como se eu fosse melhor, ou como se a presença dele do meu lado... Isso é mesquinho, estou confessando. É vergonhoso o que eu estou dizendo para vocês. Eu senti isso. Qual que foi a reação dele? Como é que foi essa abordagem? O senhor... Boa noite, padre. O senhor tiraria a foto com uma travesti pecadora? Mas é claro, mas ainda... Aí ele me... Abracei ele, ele tirou a foto. Antes de sair, ele fez assim, eu não acredito... O senhor falou isso, eu não acredito que o senhor permitiu. E os olhos dele estavam emocionados. E qual foi a reação dele? Ele... Ele sorriu, deu boa noite, sorriu. Achou muito engraçado, né? E tudo. Tiramos a foto, foram várias fotos que nós tiramos. Assim que ele saiu, Maria Helena, irmã da Alcione, sentou do meu lado e falou assim, Padre Fábio, o senhor sabe quem é ele? Eu falei, não. Ele criou um grupo, ali na região da Lapa, que alimenta e recolhe todos os miseráveis daquela região. Luana conta que, além da ajuda aos travestis, a associação promove a doação de cestas básicas e festas para crianças carentes. Nas ruas, muitos reconhecem o trabalho social desenvolvido pela travesti e as amigas dela. Para mim, é uma mãe. Me ajuda muito, meus netos, me ajuda. Todo mês me dá minhas comprasinhas. Quando eu preciso, venho aqui, ela me socorre. É Deus no céu, ela na terra para mim. Eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva. E gostaria que você também não entrasse neste mérito. Vamos deixar que Deus faça isso. Agora, que é um tapa na cara da gente, aquele que você enxerga e que naturalmente lhe provoca um desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos. quantas coroas da dignidade foram colocadas por essa pessoa. Que Deus continue sempre abençoando ele, abençoando a voz dele, para que ele possa multiplicar, ser o multiplicador da fé, e ser esse pastor de rebanho, né, de almas para o bem. Que tudo que é para o bem vale a pena. Padre, emocionado aqui no nosso palco. Pelo visto, foi uma lição muito grande de vida. Um encontro essencial de almas, não, padre? Eliana, eu no meu exercício de fazer o que eu faço, a coisa que eu mais acho odiosa como religioso é toda vez que eu tenho oportunidade de ver um instrumental religioso sendo usado para que a gente se sinta melhor que os outros. Em muitos momentos da minha vida, eu também fui visto como o pior. por ser diferente, por não entrar dentro do padrão. E eu confesso que quando encontrei a Luana, inclusive hoje corrijo a linguagem, que no dia que eu dei essa palestra a minha ignorância me chegou, me disse para chamá-lo de ele. Quando encontrei a Luana, e quando fiz aquela experiência de sentir toda a rejeição dentro de mim, sabe? Porque não foi natural, eu não quis estar perto dela. Naquele momento, eu fazia uma pregação para quase 100 mil pessoas, sem contar as que me acompanhavam pela televisão. Eu não tinha a menor ideia de que isso fosse repercutir, porque era um contexto de uma hora e meia de palestra. Eu estava falando justamente da dificuldade que nós religiosos temos por causa da hipocrisia que muitas vezes nos impede de chegar ao coração das coisas. Se você for pensar, Jesus, o tempo todo ele optou por estar do lado de pessoas que naturalmente a gente rejeitaria. A prostituta, o ladrão. naquele momento da minha vida em que eu me senti desconfortável porque aquela criatura estava se aproximando para tirar uma foto comigo, uma coisa que eu faço toda hora, meu Deus do céu. O meu cristianismo naquele momento, eu fiquei pensando o que eu já alcancei de Jesus para eu ser padre para essa mulher, por exemplo, para esse rapaz, para esse menino, de quem quer que seja que de mim se aproximasse. O que eu já consegui conquistar de Jesus hoje de manhãzinha quando eu celebrei lá na comunidade de São José em Taubaté, nós falávamos disso. O que é celebrar a Páscoa? É olhar para o ressuscitado e perguntar para mim o quanto que desse ressuscitado já existe vivo dentro de mim. E eu confesso que na hora que eu senti que eu rejeitava aquela criatura, que eu não era capaz de amá-la como Jesus amaria se estivesse ali naquele lugar, eu me senti um fracassado. Porque tantos anos como cristão, eu me lembrei da minha mãe, de tudo que ela me ensinou na vida. Se tem uma coisa que eu aprendi com ela é isso. Eu nunca, nunca na minha vida, eu tenho o direito de me sentir melhor que ninguém. Sabe? Eu acho que existem questões humanas que nos distanciam demais por causa disso. Verdade. O outro estudou menos que eu, o outro tem uma escolha sexual diferente da minha. nada, nada, absolutamente nada deveria ser um impasse para o nosso encontro. Sabe, deixa as questões religiosas para conversar depois, mas no primeiro momento o que a gente precisa fazer é acolher o outro como ele é. Existe uma coisa, minha gente, que eu tenho uma convicção, sabe? A primeira coisa que dizem nós não são as nossas palavras. a primeira coisa que dizem nós é o nosso olhar. Não adianta eu dizer para você seja bem-vindo se o meu olhar não diz isso para você. E eu acho que o que era o principal elemento atraente em Jesus era a capacidade que ele tinha de olhar para as pessoas. Ninguém se sentia rejeitado quando ele olhava. Olhar até além da aparência. Olhar aonde ninguém tem coragem de olhar ou de chegar porque curiosamente quando eu vi nessa matéria o coração bondoso de Luana eu fiquei emocionada e eu olhei aqui para a minha plateia muita gente se emocionou também porque foi surpreendente e às vezes o bonito não é tão bonito quanto a gente está acostumado mas o belo às vezes está em lugares que você mal pode imaginar. E Luana Muniz ela mobilizou as redes sociais o Brasil inteiro comentou dessa foto porque de fato atrás dessa imagem que muitas vezes é rejeitada tem um coração muito maior do que muita gente que se diz bela bonita perfeita e acho que foi uma lição para todos nós padre e que bom que através dessa foto o Brasil inteiro conheceu o projeto da Luana Muniz. E sabe o que é mais bonito que eu fiquei amigo dela então de vez em quando a gente se fala não por whatsapp né também e ela é mais direta ou ela é prolixa não ela é direta então Luana acertou a Luana às vezes logo quando o nosso primeiro contato ela me disse que tinha sido uma avalanche na vida dela também porque ela também não esperava aquilo e o que foi mais interessante uma iniciativa da arquidiocese do Rio de Janeiro em ligar para ela em procurar conhecer o trabalho em oferecer ajuda e ela disse padre o senhor não faz ideia do tanto de carola de beatas que vieram aqui querendo ajudar o nosso projeto então de repente pessoas que não não passariam na porta ou que não sentiriam posso ajudar sim é diferente de mim mas ali faz o bem não vou questionar absolutamente nada eu vou lá para fazer o bem com ela isso aconteceu e eu me sinto vitorioso por isso nossa e nós aqui mais de termos a presença do padre Pablo de Moura